A Prefeitura de Santa Rita tem feito sua parte ao implantar políticas públicas que garantem segurança alimentar e nutricional, objetivando erradicar a fome e suas consequências na população mais vulnerável. As ações executadas são divididas em programas municipais. Entre eles, podemos destacar o Restaurante Cidadão, referência na região, por garantir alimentos de qualidade gratuito. Além disso, o Programa do Leite, que faz parte do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, distribui semanalmente 1.500 litros de leite para famílias carentes e entidades como o Hospital Municipal, creches e crás, auxiliando gestantes, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura. A Secretaria Municipal de Agricultura também atua na compra de alimentos da agricultura familiar e concede os produtos para as associações e crás. Com isso, ajuda tanto a renda das famílias que vivem do campo, quanto na alimentação daqueles que não possuem fonte de renda fixa. Iniciativa importante que vem sendo executada desde o início da pandemia é a distribuição de cestas básicas. A ação já beneficiou milhares de famílias que sofrem economicamente com o surgimento da Covid-19, bem como a entrega de gêneros alimentícios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino que estão com as aulas suspensas. A gente vem diariamente fiscalizando e vendo que nosso município hoje é pioneiro em alguns projetos sociais que beneficiam a situação da escassez e a calamidade pública. Por exemplo, hoje em Santa Rita temos aí nosso restaurante que serve aproximadamente, diariamente, mais de 600 refeições, onde beneficia tanto as pessoas do nosso município como em municípios vizinhos, onde o custo é zero. Ninguém paga nada pelas nossas refeições. Até hoje já foi distribuída mais de 5.300 cestas básicas no nosso município. Santa Rita hoje é um município pioneiro em assistencialismo em programas de fome aqui no nosso município. Outra atividade do governo municipal é o Sopão Social. A ação tem atendido moradores de diferentes pontos da cidade como complemento alimentar. Nós viemos acompanhando isso, na verdade, desde o início da gestão anterior, de iniciado em 2017, em que foi reativado a distribuição de leite. Hoje nós contamos com um convênio, com uma parceria com o governo do estado e com o governo federal, do PAA Leite. E foi implantado desde a gestão passada esse restaurante popular, que é um município pioneiro, em que se dá alimentação, fornece alimentação à população aqui de maneira 100% gratuita. Dentro disso, desde o início, quando se iniciou a pandemia, a gestão, essa gestão do doutor Hilton Gonçalo, ele vem se preocupando, tem com distribuições de cestas, as famílias que estão passando por algumas dificuldades. E dentro disso, temos aí um novo programa na Secretaria de Assistência Social, que é o Sopão Solidário. E isso são algumas das ações que o governo tem, que a gestão tem, esse cuidado de cuidar da população. Então vemos que a gestão é totalmente voltada a cuidar da população, a cuidar dos que menos tem nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia. Obrigado. Obrigado.